Falar da água como alimento. Eu queria falar dessa perspectiva, situar vocês um pouco de onde é que eu falo, ou seja, de onde é que é essa experiência. Nós estamos falando de uma região, a região nordeste, sobretudo a região semiárida do Brasil, ela é uma região que, bom, está aqui um mapa, essa é uma região que, historicamente, foi negado à população que mora nesse território o direito a ter água. Nós estamos falando de uma região onde tem, do ponto de vista climático, tem uma situação hídrica que é bastante especial, pelo fato de a gente ter um regime de chuvas que é disperso e é, muitas vezes, concentrado. Nós temos no semiárido oito meses de estiagem e, nos quatro meses que chove, nós temos chuvas concentradas em determinadas regiões e isso faz com que nem toda a região semiárida consiga obter água, se beneficiar da água daquela chuva, porque não chove em alguns lugares. No entanto, o conjunto de políticas que o Estado brasileiro construiu para aquela região sempre foram políticas do que nós chamamos da indústria da seca. O que era a indústria da seca? Era uma visão sobre o desenvolvimento que precisava garantir um processo de industrialização e, sobretudo, de retirada da população que vive no semiárido, que vivia no semiárido, para outras regiões onde tinha água. Essa era a ideia. E foi assim que, no início do século XX, uma grande parte da população do semiárido foi levada pelas políticas de Estado, sobretudo para a colonização e a ocupação da Amazônia e para a região sudeste do Brasil, ou Sudeste Maravilha, como alguém citou aqui. Não é à toa que nós falamos, vários pesquisadores dizem isso, que a população, sobretudo dessa cidade, que é a cidade de São Paulo, tem uma população nordestina gigantesca e essa população é, sobretudo, da região semiárida. Assim como na região central, a construção de Brasília também tem muita gente que foi levada da região nordeste com políticas que queriam que as pessoas fossem para lugares onde tinha água. Então, essa região e essa negação desse direito do acesso à água gerou para a população da região semiárida do Brasil um contexto e uma realidade de miséria e de pobreza extrema, e, sobretudo, de fome. Nós estamos falando, e tem alguns pesquisadores que vão trazendo um pouco dessas informações, que há 36 anos atrás, numa seca que aconteceu entre os anos de 1979 a 83, morreram aproximadamente um milhão de pessoas na região semiárida do Brasil. Um milhão de pessoas. E nós estamos falando, sobretudo, de crianças. E acho que algumas imagens que já foram trazidas aqui já mostram o papel, e o contexto em que as crianças, sobretudo, e as mulheres vivem ou viviam na região semiárida em função dessa ausência do acesso a determinados recursos, a determinadas políticas. No entanto, essa região é a região semiárida mais populosa do planeta. Ou seja, existem outras regiões semiárida, mas a mais populosa é a região nordeste. Isso leva a gente a refletir um pouco sobre que dados, que informações é que a gente tem dessa região. E aí, por exemplo, essa região é uma região onde tem mais de 1.260 municípios, 26 milhões de pessoas, 12% da população brasileira, vivem na região semiárida. Nós estamos falando de um semiárido que também é rural, exclusivamente, ou algumas populações que são populações que vivem em pequenas cidades, e com a grande maioria são cidades com menos de 50 mil habitantes. Esse território é um território com mais de 40 etnias, mais de 40 povos indígenas que se autodenominam e se constroem nesses territórios. Centenas de povos e comunidades quilombolas vivem nessa região semiárida. E foi construído, claro, um imaginário para nós, da região semiárida, como um imaginário de pessoas sempre muito pobres, muito famintas, ignorantes do ponto de vista do acesso ao conhecimento, pessoas que não tinham educação. Bom, eu sou um sertanejo, nasci e me criei nessa região. E eu não me considero assim, assim como milhares de nós não nos consideramos assim. E isso é muito importante trazer para vocês, porque são alguns elementos constitutivos dessa experiência do programa Um Milhão de Cisternas na região semiárida do Brasil. Com esse conjunto de secas e contextos bastante adversos, muitas organizações, movimentos sociais, sobretudo, com um papel muito importante do movimento sindical rural e da igreja católica, foram criadas nessa região semiárida muitos grupos, processos de formação de pessoas, a teologia da libertação teve um papel fundamental na construção da consciência da população do semiárido sobre o seu contexto. Essa teologia que, de alguma forma, é criminalizada atualmente. E o que nós precisávamos era que a gente pudesse reconhecer, que a gente pudesse se ver como sujeitos políticos dos nossos processos. Então, em 1999, a ONU realiza na cidade do Recife, a capital do estado de Pernambuco, a Conferência das Partes para o Combate à Desertificação, a COP3. Como é um evento para governos, as organizações da sociedade civil, igrejas, ONGs, cooperativas, movimento sindical, agências da cooperação internacional, criaram um fórum paralelo. fizeram uma atividade fora do centro de convenções e, nos mesmos dias em que os governos estavam reunidos, a sociedade civil também estava reunida. E, ao final dessa reunião da sociedade civil, foi lançada a Declaração do Semiárido. Essa Declaração do Semiárido é um conjunto de princípios e documentos que ajudam a situar o que é que nós estamos falando do Semiárido e a partir de que princípios nós estamos falando do Semiárido. E nós estamos falando de um Semiárido que é um Semiárido que não é o Semiárido da fome, da miséria, que não é o Semiárido da pobreza. e aqui vale um destaque extremamente importante, porque o representante do governo brasileiro no Fórum de Davos, que acontece nesse momento, fez uma fala dizendo que a pobreza é a principal inimiga do meio ambiente. e não citou em nenhum momento quais são os criadores da pobreza no mundo, que é a concentração de terra, a concentração de água e a concentração de recursos financeiros. Isso é que cria a pobreza. A agricultura familiar, que é onde está uma grande parte da população mais pobre, é uma das principais responsáveis pela preservação da biodiversidade, dos nossos solos, das nossas florestas, assim como as populações indígenas, as populações quilombolas, com seus conhecimentos tradicionais. Então, o que nós quisemos e o que a gente propôs era rever a visão que nós tínhamos de nós mesmos e que o mundo, e que o Brasil, o resto do Brasil, e que o mundo tinha da região semiárida. Então, nessa perspectiva, a ASA propôs, porque essa declaração do Semiárido também vem com a ideia de que, bom, já existem processos de redes em todos os estados do Nordeste e no estado de Minas Gerais, na região norte de Minas Gerais. Então, o semiárido é formado por dez estados, os nove estados do Nordeste, mas Minas Gerais. Então, nós propusemos um processo de sistematização das experiências que fazia com que essa população vivesse nesse território. Bom, se é um território tão áspero como se vende, por que as pessoas vivem aqui? Essas são perguntas que ficaram na mente das pessoas, das organizações. Bom, precisamos entender isso. E o entender significou buscar, entender por que as pessoas vivem aqui. E a gente percebe que, e foi percebendo ao longo do tempo, que as pessoas tinham estratégias, sobretudo os agricultores e agricultoras camponeses e camponeses, tenham estratégias de estoque, de estocar água, de estocar alimento para as pessoas, de estocar alimento para os animais e de estocar as sementes crioulas para a reprodução e a produção da agricultura familiar. E foi esse processo que ajudou a gente da ASA a cunhar, junto com vários pesquisadores, várias organizações que nos apoiaram, o termo e a expressão sobre convivência com o semiárido. Aquilo que o Estado brasileiro nos impunha historicamente, que era combater a seca, era a mesma coisa que alguém pensar em combater o gelo na Europa, porque é um fenômeno climático, é um contexto climático. Então, as secas no semiárido não são um problema. O problema é como se faz a gestão dos recursos disponíveis naquele território para que a população possa viver naquele território com dignidade e não buscar expulsar as pessoas desse lugar. Então, nessa perspectiva, a gente foi cunhando esse conceito da convivência com o semiárido, sobretudo na construção de uma visão que valoriza os saberes e as potencialidades. Então, fomos buscar valorizar os saberes dos agricultores e das agricultoras camponesas e camponesas. E aí surge, nesse contexto, essa articulação da sociedade civil, que é formada por sindicatos de trabalhadores rurais, cooperativas, associações locais, paróquias, ONGs de assessoria, organizações ligadas às igrejas evangélicas, um pouco mais progressistas, e à igreja católica, e que isso tudo ajudou a gente à construção e à constituição dessa rede. Ao mesmo tempo, essa rede acontece num processo muito local. Todos os municípios onde foi implantado o programa Um Milhão de Cisternas, existe uma comissão local que faz gestão do programa, que dialoga, que se encontra, que define quais são as famílias mais necessitadas para a construção do programa, para a implementação das tecnologias das cisternas, reuniões e grupos territoriais que se reúnem a partir de um conjunto de municípios, cada estado tem um modo de organização, e, em seguida, os processos e redes estaduais que levam a essa construção da rede nacional, que é a articulação do semiárido. Quando a ASA se constituiu, lá em 1999, que lançou a declaração, a ASA lançou também o programa Um Milhão de Cisternas. Na época, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, era o representante do governo na COP, e a ASA apresentou ao ministro um programa. Olha, nós queremos construir um milhão de cisternas no semiárido. E, claro, não vou dizer que foi o ministro, mas muita gente riu, achou que isso era uma coisa extremamente impossível, que não dava para acontecer dessa forma, e financiaram 500 cisternas. Do nosso projeto de um milhão, financiaram 500 cisternas. Depois, com as mudanças de governo que aconteceram no Brasil, a partir de 2003, o programa foi absorvido, foi incorporado no orçamento público como uma política pública, e nós chegamos, no final de 2016, com um milhão de cisternas construídas em toda a região semiárida, com a participação dos agricultores, das organizações locais, das cooperativas, dos sindicatos. Hoje nós já temos um milhão e trezentas mil cisternas, que beneficiam, sobretudo, as mulheres e as crianças, porque também as mulheres têm um papel de abastecimento das suas casas, das residências, da atividade doméstica. Não que ela tenha escolhido isso, mas que a sociedade, pela estrutura que nós temos, meio que obrigou as mulheres a cumprir esse papel. Certamente o programa Um Milhão de Cisternas cumpre essa dimensão, que eu acho que é algo extremamente importante trazer para vocês. Outra é o programa Uma Terra e Duas Águas, onde nós temos uma tecnologia de uma cisterna de 52 mil litros de água, e aí eu vou mostrá-la lá mais na frente. É uma cisterna que capta água... Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ela capta água, essa aqui, que ela... Olha o... Que ela consegue captar a água e armazenar 52 mil litros de água destinado exclusivamente para a produção de alimentos para as famílias camponesas. Logo em seguida, e o meu tempo está se esvahindo, eu pensei que era muito tempo, 20 minutos, nós lançamos também um programa Cisternas nas Escolas. É um programa fantástico, porque veio de uma demanda do governo em 2014, entre 2013 e 2014, que era o fechamento de escolas rurais no semiárido por falta de água. Então, a gente disse, bom, então vamos construir cisternas, captar água dos telhados das cisternas nas escolas, e hoje temos 7 mil escolas beneficiadas, são mais de 14 mil professoras e professores capacitados sobre como fazer a gestão da água, a importância da convivência com o semiárido. são 680 mil crianças e adolescentes das primeiras séries se beneficiando diretamente dessa iniciativa. Isso é algo que... É, é bem... Às vezes eu pergunto para a nossa equipe, esses números estão certos mesmo, porque são, de fato, muito impressionantes. Uma outra iniciativa, que essa é mais recente, mas é tão linda quanto é o programa Sementes do Semiárido, onde nós instalamos, a partir das experiências dos próprios agricultores e agricultoras, pessoas que já fazem isso de forma brilhante, é mais de mil casas comunitárias de sementes, onde a comunidade se envolve em torno dessa casa comunitária, depositam as diversas dezenas de variedades de sementes, de milhos e feijões e favas e abóboras e tantos outros alimentos, e fazem dessa casa comunitária uma oportunidade de guardar o conhecimento e de estar acessível para as pessoas na medida em que essas pessoas precisam dessas sementes e tal. E tem uma história muito interessante, eu vou gastar meu tempo com isso, porque acho que é importante, esse programa, todos os programas, os quatro programas, Primeira Água, Um Milhão de Cisternas, Programa Uma Terra e Duas Águas, Sementes e Cisternas das Escolas, na verdade, funcionam como uma grande rede de conhecimentos. Eu acho que o Maurício Humberto, de Cuba, trazia a experiência dos intercâmbios que aconteceu em Cuba. Imagine que desse um milhão e trezentas mil famílias que receberam a cisterna, todas as pessoas que se envolveram participaram de um intercâmbio. A gente diz o seguinte, talvez esse processo do programa de cisternas, mas um dos grandes ganhos dele é a possibilidade dos agricultores se encontrarem, trocarem informações e experiências entre si. Isso é algo gigantesco do ponto de vista do reconhecimento dos saberes, da valorização dos saberes desses agricultores e agricultoras, assim como as professoras das escolas, dentro do programa de cisternas das escolas, e os agricultores através das casas comunitárias de sementes. Nós fizemos o georreferenciamento de cada uma dessas tecnologias, e, ao final, eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês que mostra um pouco como é que... onde é que estão essas tecnologias, sobretudo do programa Um Milhão de Cisternas, que tem aí já esse um milhão e trezentas mil tecnologias construídas. A agroecologia é um princípio, é aquilo que nos norteia no que a gente defende como convivência com o semiárido. É a valorização dos saberes locais, é o fortalecimento das sementes crioulas, dos conhecimentos, é a prática da produção da agricultura de forma sustentável e usando os recursos locais. Deixa eu... Aqui, eu acho que tem algo que eu queria muito trazer para vocês, porque eu acho que é muito importante, sobretudo pelo sentido que o fruto tem. Nós, nos últimos tempos, sobretudo pelas dificuldades que nós temos enfrentado nos diálogos com os gestores públicos, mas também pelo reconhecimento do programa Um Milhão de Cisternas. Em 2017, a Conferência das Nações Unidas para o Combate à Desertificação foi na China, e a conferência elegeu o programa Um Milhão de Cisternas como a segunda política mais importante para o futuro da humanidade. Então, isso para nós foi um reconhecimento importantíssimo, e uma equipe, um grupo nosso, foi para lá receber esse reconhecimento, receber esse prêmio, porque para nós isso era algo extremamente importante. A FAO, inspirada no programa Um Milhão de Cisternas, lançou, há uns dois anos atrás, na região do Sahel, na África, o programa Um Milhão de Cisternas no Sahel. E nós temos construído um processo de intercâmbio entre agricultores, assessores, gestores públicos de países da América Central, da África e da região do Tchaco, do Grande Tchaco. A Avinha tem sido uma parceira também extremamente importante nesse processo conosco, assim como a outras agências da cooperação. Então, essa experiência que nós gestamos ao longo desses 20 anos da ASA, a gente entendia que essa experiência precisava chegar também a outras pessoas, a outros lugares. E não é uma coisa de levar e transferir, mas é uma coisa de troca de conhecimentos, porque esses territórios também têm experiências brilhantes de como é que as pessoas vivem, como coletam água, como fazem a gestão da biodiversidade, dos recursos locais. Então, esse processo tem sido um processo extremamente rico e importante para a gente, para que a gente possa valorizar essa nossa iniciativa. Alguns desafios estão postos para nós, sobretudo o desafio por entender que o que nós construímos foi uma incidência direta no Estado brasileiro para uma política pública que garantisse água para a população do semiárido. Nós ainda temos uma demanda de 300 mil famílias no semiárido que não têm água para o consumo humano e que certamente estão naquele grupo que o Sérgio nos trouxe, como é o caso das meninas lá no Piauí, que passaram um dia para buscar 10 litros de água. Nós temos ainda uma demanda de 800 mil famílias que não têm água para a produção de alimentos. E esse processo gerou um documento para nós que está disponível ali, quando a gente sai dessa porta, a direita tem uma mesa, e é um documento onde a gente faz uma proposta para o governo federal de onde aplicar e como aplicar os recursos do Estado brasileiro para garantir que a população do semiárido tenha o direito de viver onde ela quer e que a saída das pessoas seja uma opção e não uma falta ou uma condição porque não tem água, porque não tem alimento, não se consegue produzir. Um outro desafio é manter a capacidade das organizações locais, das associações cooperativas, ONGs, pastorais, ativas no processo do controle social, porque, diante do contexto, nós temos sentido que tem uma... sentido não, tem sido dito explicitamente do não interesse de diálogo com a sociedade civil, sobretudo com as ONGs. esse desafio para nós, no Brasil, também é bastante importante. Então, eu queria convidar vocês para isso, de vocês poderem conhecer um pouco mais essa nossa iniciativa. Eu não consegui, talvez, dizer tudo o que queria, mas conhecer e se envolver, nós vamos relançar aí nos próximos dias. Bom, as feiras agroecológicas têm sido um dos grandes pontos importantes para a gente de levar essa produção da agricultura familiar direta para os consumidores, para as pessoas que estão nas cidades e não conseguem produzir seus alimentos. Nós temos hoje, no Nordeste, mais de 250 feiras agroecológicas, e cada vez mais isso vai crescendo, porque é uma forma da venda direta por um preço muito mais justo, sem o papel do atravessador nesse circuito. Nós vamos lançar nos próximos dias, e quero convidar vocês também a buscar lá nas nossas redes sociais, uma campanha, que é a campanha de valorização das sementes crioulas do semiárido. Eu acho que o Instituto Atá pode nos ajudar muito nesse processo também, nas conexões, e o fruto, para mim, já é uma grande oportunidade de conexão para essa campanha. E as agroflorestas. Nós temos desenvolvido um conjunto das organizações, muitos sistemas agroflorestais extremamente importantes, biodiversos, nessa nossa região, e, para nós, isso é algo bastante interessante para mostrar essa capacidade do conhecimento da nossa biodiversidade. Antes do último slide, eu queria mostrar o vídeo. Eu não sei para onde eu olho, mas... O vídeo é super curtinho. Não é nem um minuto. Deixa eu ir para ali, não é? Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu vou lembrar Eu vou pra sentir a tua um medo, setor no teu jantar. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu falowią Para ter vir a tua um medo, setor no teu jantar. Eu vou para sentir a tua um medo, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui ao marcar É isso. A gente acredita. Nossa, obrigado. Muito obrigado. Para nós, nós construímos um grande açude, um grande reservatório de água, onde cada família tem o acesso à sua água. Muito obrigado. Parabéns ao fruto. Obrigado. 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 Obrigado.